Olha, Mato Grosso está com um surto de conjuntivite. Há mais de 2 mil casos da doença já foram registrados em 26 municípios do estado. Vamos acompanhar uma matéria do talentoso Antônio Carlos Silva. Preste atenção que conjuntivite é rápido, isso é graça, é uma epidemia. Vamos ver. Em relação a conjuntivite, os números em Mato Grosso esse ano chamam a atenção. Hoje nós já estamos com 25 municípios já em surto com conjuntivite e hoje esses números já ultrapassam a 2 mil casos. Isso inclusive já chamou a atenção do próprio Ministério da Saúde. Sim, exatamente. Nós já estamos numa conversa com o Ministério da Saúde e tentando todas as possibilidades para controle desse surto imediatamente. Esta é a época de conjuntivite ou não? Não, esse período não é o período que a gente espera conjuntivite. Então hoje nós estamos numa situação atípica e por isso o alerta aos profissionais de saúde e a toda a população. E realmente está investigando os casos para que a gente possa chegar ao fator determinante desse surto. Assim que a pessoa começar a ter coceira nos olhos, aquela sensação de que parece que tem areia nos olhos e a vermelhidão na sequência, o que a pessoa tem que fazer? É importante que as pessoas não cocem os olhos, evitem estar em contato com utensílios ou materiais de uso comum e procure imediatamente a unidade de serviço. Isso é importante. Se automedicar não é a solução, então procure a unidade de serviço para que o profissional médico possa dar as orientações e a medicação correta. É importante as pessoas terem essa consciência porque a partir do uso da medicação nós interrompemos a cadeia de transmissão. Então que as pessoas procurem a unidade imediatamente. Tem gente que passa medicação, o soro, um colírio, coloca uns óculos escuros e vai trabalhar. Pode? Não, não pode. Nós precisamos evitar aglomerações, esse período de férias com as crianças, piscinas, shoppings, local em que as crianças têm contato de muita aglomeração, adultos, evitem o trabalho, o local de trabalho exatamente por estar... ela é uma doença de contato. Então nós temos que nesse momento evitar os contatos e tomar os cuidados. Lavar sempre os olhos, lavar sempre as mãos, evitar o uso comum de toalhas, de utensílios, material como caneta, uso comum, evitar. Muito obrigado pela entrevista e até uma próxima. Obrigada, à disposição. Para quem quiser saber mais informações sobre conjuntivite e evitar e tomar os primeiros cuidados, se contrair a doença, basta acessar o site do governo de Mato Grosso na área específica. É o www.saude.mt.gov.br www.saude.mt.gov.br Com apoio de Juarez Emílio e imagens de Benedito Costa, Antônio Carlos Silva para o Cidade Alerta MT. www.saude.mt.gov.br